Rapaziada, colar essa pipa aqui, tá ligado? Não tinha. Perdi ela, tava agarrada no fio. Foi o Bruno, né? O Bruno tirou, me deu pra colar. Colar ela aqui. Faltou um bagulho. É com essa pipa aqui que a gente faz história. Aqui a gente não dá nada. Tá toda arremendada. É com ela. Sem medo de voar. Tá, mano. Você ia colar essa pipa aqui ou ia deixar no chão? Colar. É porque você não viu o outro lado dela. Por isso você falou que ia colar. Olhando por aqui... Tá, virou quando eu... Agora eu vou volar. Eu vou colar mesmo, gente. Tá doido. Já fez cirurgia pior? Tá bom. Daqui a pouco eu volto com ela aí, rapaziada. Tá vindo uma pipa voada ali, mano? Pô, será que cai aqui, Duque? Ali, rapaziada. Caindo. Nossa, mano. Na Cadilu. Na laje, irmão. Aí, a gente vai ter que pegar essa pipa, mano. Caraca, irmão. Pô, mais um pouquinho e ela cair aqui. Só tem oito na rua, né? Ah, vou dar um jeito. Rapaziada, o Jorge já vai tentar pegar a pipa, mano. Caiu ali no telhado. Vamos ver. O que você acha que isso vai dar, irmão? Vai dar muito bom, irmão. Moleque foi, filha. Só não sei como ele vai subir ali na laje, né? Casa abandonada aí, rapaziada. Quero ver o que ele vai arrumar. Cuidado, moleque. Tá lá pra ponta. Achou? E lá, a mulher que subiu, velho. A mulher que é rato, doido. Qual o que ele subiu? Pela janela, doido. Que janela? Aqui, essa aqui, ó. A primeira. A primeira. É. E como ele botou o pé, rapaz? Rapaz, não sei. O moleque pequenininho subiu nesse bagulho aí, irmão. A gente não tava morrendo pra subir. Eu não conseguia nem subir. Nem na janela não conseguia me apoiar. Não ia passar desse portão aqui, ó. Ele subiu. Olha lá, tão botando uma raia. E vai ter cruzo de novo. Vai, rapaziada. Vídeozinho de chip insano, filha. Olha lá, o moleque pegou. Merece o like, rapaziada. Ô, doido. Ô, cacilha, mano. Quebrou nada, mano. Tá maluco? Merece o like, moleque. Corajoso, rapaziada. É louco. Ele pulou o muro altão pra pegar um convivinho. Tem que sair. Merece o like, rapaziada. Você é louco. Brabo, brabo. Brabo, o moleque pegou. Que isso, mano. Rapaz, se não fosse ele, essa pica ia se estragar lá em cima. Que eu não ia subir. Eu não ia também. Eu não ia conseguir passar desse portão aqui, rapaziada. De madeira. Tá doido, filha. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai botar no alto aí. Isso aí. Pode ir na bola. Aí, tropa. Ir lá no alto. Tem uma raia aqui. O Joshua botou ali da outra rua. Vai tentar cortar essa raia. Ir lá. Tá esperando subir ali da frente. Tecnologia do Ceará o passado. Pó de ferro. Encostar no fio da short. Morre. Será que eu consigo filmar? Caraca, a minha. Que eu fiz e voei. Pegaram. Aí, se a gente ficasse lá, não ia subir pipa. Aí, rapaziada. Começando a subir pipa. A pretinha ali subindo. Eu vendo. A raia descendo aqui no Josh. Pipinha aqui pegou voado. Irlanda indo lá na frente. Eita, Josh voa, rapaziada. Será que tu consegue parar, Irlanda? Essa pipa doida. Volta. Tá, pô. Puxa, puxa. Quase tu voa lá embaixo. Deu pra parar, não, rapaziada. Conseguiu a parar, não. Caraca, só ouviu o estalo, mano. Ele vem perdendo assim, ó. Só ouviu o estalo, pô. Aí, rosa. Será que a raia desce em tudo? Se tu puxar. Deu pra parar, não. Caiu rápido. E lá vai tentar ir na raia, rapaziada. Mas se tu puxar a linha, ela vem, sabe? Aí você te escolhe. Ou vai lá embaixo, ou puxa a linha pra ir na raia. É, rapaziada. Deixa eu ver a hora. Só. 3,40. Cedo. É, já. Não tá tarde, mano. Vai no murcha? Rodamento. E tá caraca. Caraca, deu um cruzo louco, calma. Merda, irmão. Eu morrei, pô. Caraca, rapaziada. Foi, né? Não viu que eu morro, não. Que merda. O pulmão agora doeu. Ele deu uma porrada no carro aqui, mano. Vou pro murcha lá do campo. Caraca, rapaziada. Mano, que doidinho. Caraca, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam disso aí. Rila, pode rir. Pode rir, cara. Que porrada no carro, viado. Oi? Já vê. Caraca, rapaziada. Vou botar do que é porco. Está maluco, todo remendo, galera. Vem para ele. Vem para ele. Vem para a carretilha, agarrou-se, ela levando o bumbum. Gosta aí, Margarinho. Tomou. Ou sou eu, ou você, irmão. Pô, puxei na hora. Tem um cruzinho aqui atrás. Se voar, eu vou correr. Vou tentar pegar. Não, colocaram... Irlã voou, eu também, Natan também. Irlã botando outro. Lápis. Gustavo, eu posso filmar no pederinho quando a gente ir? Talvez a gente não vá nunca mais. Olha a Raya, como é que desce? Eita, pô. A Raya tá aqui. A Raya... A Raya quer mirar um cabreito. Depois que uma dalinha, ela demora pra vir. Esse parece que tá bravo, filho. Já cortou três, né? Irlã, naquele, puxou. Já cortou três ou dois, Gustavo? Irlã puxou um frenético. Três. Cortou eu? Irlã puxou um frenético. Natan, hein, irmão? Irlã puxou um frenético. Deixa eu ele copo. Fica falando muito não, deixa eu ir. Pode gravar aí, Gustavo. Vou ficar me cortando. Para aí, já pode ir. Tá ferrando. Você tá descabresto. Agora tá ferrando. Ah, o cruzinho aqui atrás parou. Pera aí. Olha o murchinho aí que tentam me botar. Se inscreve no canal e deixe seu like. Tem 900 inscritos. 900 não, mais. Porque a gente já não bate mais agora, Gustavo. Irlã lá no clube nem fala. 100 mil likes. Ah, difícil isso, hein. 100 mil, pô. Tem 300 e pouco inscritos. Se inscreve aí, rapaziada. Faltar pouco, velho. Faltar pouco para chegar a 400 inscritos. Escreve aí. Cabrês está lá em cima, né? Ah, cheio de pipa aqui, velho. Ajuda a gostar ao chegar aos 900 inscritos aí e tem seu like. Isso aí, isso aí. Ir lá isolando. Deixa lá, Gustavo. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Pô, nem deu para filmar. Estava baixo. Aí estava fazendo vergonha. Pela voa. Cortou a antena. Cortou tudo. Cortou o carro, viu? O vento hoje esticou, né? Ah, o cabrejo de Natan está tão em cima que a pipa não está nem pegando força para murchar, doido. Está sim. Cadê? O cabrejo está pegando força quando puxa. Então, o cabrejo está lá em cima. O vento. Reclama com ele. Matando a atividade. E aí, rapaziada? Tomara que o pato está raio, né? É, mano. Então, no geral... Isso aí, mano. Murchinha que ele está soltando aí. Só o cabrejo está nesse momento. Fala aí. Barragem, cara. Murchinha, murcha, murcha. Murcha, murchinha. Não, pô, GT. 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 Como diz? Natan, ô malanha. Ô malanha. Bora, ô malanha. Ô malanha. Bora, Natan. Eita. Já foi, mané. Só ele um puxão. Não? Eita. A raia dele perdeu a força toda. Foi isso. Ih, mané. Ih, mané. Melhor tu abaixar e consertar, hein? Cara, senão... E em bolo com raia, mano. E em bolo com raia. Não puxa mais, não, né? Deixa o vento trabalhar. Achita o porta, mano. Cortou. Ah, moleque. Grita na transição. Ah! 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 Cagado, moleque. Cagado, hein? É o trabalho do Charlie Brown, mané! Ah, ô, tá a raia descendo, Natan. Como é que desce, cara? Aí, irmão. Três. Tá doido, filho, irmão. Vou lá, desembolar lá. Calma aí. Valeu, rapaziada. E aí, irmão. Bye.